Música 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 O pagô, o pedro, o legílux, o pagô, o pedro, o legílux, o rei escala, o iodo, o pagô, o pedro, o legílux, o rei escala, o iodo. Bacua, Céssura e Narda Bacua, Céssura e Narda Reis, Bresha e Crescente Crescente, céssura e Narda Xena, Xena, Xena! Vamo Ving Rali Xena